Escanteio para o Bahia cobrar, Raul jogou para a área, toque, gol de Fael do Bahia! Na marca de 23 minutos o Bahia pressionou no segundo tempo e foi recompensado com um gol de cabeça. Cruzamento do Raul, desvio do Fael, na frente do Fábio e a bola para o gol. Olha a posição do Fael, legítima, o toque de cabeça, nem deu tempo para o Fábio esboçar uma reação. E o Bahia diminui com o Fael.